Hidratação de babosa ou de aloe vera, não sei como que vocês irão chamar aí, não sei como vocês chamam na cidade de vocês, né? A babosa. Aqui em São Paulo chamamos de babosa ou aloe vera. Gente, a hidratação de hoje vai sovar o seu cabelo. Não saia do vídeo se você está com o cabelo ressecado, detonado, opacos, porosos. Não saia do vídeo, né? Agora estou com o cabelo curto aí, né? Iniciei um novo projeto aí de crescimento e vamos aí juntinho, ajudando as meninas que têm dificuldade em fazer aí o cabelo crescer. Irei utilizar o suco da babosa. Gente, eu vou fazer aqui dentro mesmo, porque assim dá pra eu usar mais ou menos umas quatro vezes, tá? Então, tem um restinho dessa polpa de babosa e ela é maravilhosa, porque ela hidrata os fios, né? Como eu falei pra vocês e ressuscita o cabelo que está ressecado. Cara, eu só tenho aquela babosa do meu quintal. Pode ser. É melhor ainda, porque ela é in natura. Gente, a babosa é maravilhosa. Ela fortalece a raiz dos fios. Ela é capaz de fortalecer a raiz e os fios do cabelo, tá? Quando aplicada ela no cura cabeludo, dessa forma, ela consegue ajudar a prevenir a queda, a quebra. Além disso, a aloe vera ou a babosa estimula a produção de colagem, né? E que também, gente, em sais mineira, a iságua, que ajuda a fortalecer os fios. Então, vai aí prevenir a quebra e a queda, tá? Então, agora, o nosso próximo passo é utilizar uma máscara. Eu vou estar utilizando essa daqui, que é pra coaxe e também para tratamento e finalização. Já tem resenha dessa maravilha no canal. Estou apaixonada por essa máscara. É a minha número um aí, agora, da escala. Mas vocês podem estar colocando, é da preferência de vocês, tá? Vou estar colocando um tanto significativo aqui pra estar quase enchendo o potinho. Por que você não joga aí dentro desse creme? Porque aqui, gente, eu utilizo pra finalizar. E fica simplesmente maravilhoso. Eu vou colocar esse buster, gente, texturas reais. É um novo lançamento da Dove, né? Ele é um óleo que resgata o seu cabelo imediatamente. Ele é um buster de nutrição, extra selagem, brilho. Ele contém o óleo de arganho e de jojoba. E vem com conta-gotas, tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó, meio conta-gotas. Cara, eu não tenho esse buster aqui. Gente, coloque o óleo de rícino. Óleo de rícino, tá? Esse óleo de rícino aqui, ó. Ou qualquer um que vocês tiverem, né? Não tem problema. Ele também vai salvar aí o cabelo de vocês. Mas esse buster vale muito a pena vocês estarem testando. Gente, quando eu tô com aquela pressa, quero fazer aquela hidratação debaixo do chuveiro, como essa daqui que eu passo aí, como hidratação ou como um pré-pull, super salvo o cabelo. Ó, coloquei. E agora eu vou colocar aqui, gente, o nosso último ingrediente aí, que vocês já viram, que é o óleo de rícino, tá? Ele eu vou colocar pouquinho, porque ele é um óleo denso, né? E não precisa de muito. Ó, vou colocar um pouquinho assim, ó. Meia colherinha, tá vendo? Gente, essa hidratação, ela é de milhões. De milhões mesmo. Por quê? Esse buster aqui, ele salva o cabelo. Esse sumo da babosa é maravilhoso também. O óleo de rícino, tudo que foi colocado aqui é top. Então, experimente, gente, experimente. Vale super a pena investir nesse buster aqui, porque ele rende muito também, tá? Não tô sendo patrocinada pela Dove, antes eu fosse. Mas não. Então, nós iremos estar fazendo o quê? Passando essa hidratação. Aqui vai dar várias aplicações, porque o cabelo tá curto, né? Estamos aí no Projeto Rapunzel. Quem quiser participar, já se inscreva. Ativa o sininho de notificações. E também mande essa receitinha para a amiga, né, gente? Chama a amiga aí pra estar participando do nosso cantinho aqui, nosso Projeto Rapunzel. Tá bom? Então, vamos lá. Tchau. Estou ficando por aqui, deixando um beijo no coração de vocês. A blusinha já tá cheia de coração, ó. Fiquem com Deus, meus amores. E até o próximo vídeo.